Olha! Que isso, filho? Coitado, né? Pesado! Não, o carro mínimo! Lembro de me proposito que nasceram ребята. Vão beneficiar suaимости ou benefícios § Ficou para atacar os motivos e super usmentos que você gostam. Então posso usar esta moda? Beijo! Ficou� Leaders! Música 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 Vai! Faz uma coisa bonita! Vem caber! Caramba! Olha o que que tem ali! Olha aí! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Que lindo, filha! Papai! 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 Amei o que ela está falando! Olha aqui, papai! Olha aqui, papai! Olha! Olha lá, papai! Olha! Empan abaixo! Olha aqui! Papai! 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 Olha pra cá Olha aqui, filha Você gostou, filha? É o Papai Noel?